O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Para aqui! O que você está fazendo? O que você está fazendo? O suspeito é aquele ali, cara. Aquele é o suspeito, 20 anos. Aquele é o cara que curta o foro dentro da sua mãe. Leva ele para afastar. O que você está fazendo? Não. Não faça isso. Um drogado. É inacreditável. Tem sempre que ser um cara preto, não é, John? Tira esse cara daqui. Ei, super-homem, vá para casa. Está fora do seu ambiente. Vá indo, que eu já vou. Estarei ali atrás. Tem fogo. O quê? Fogo? Tem dinheiro. Dinheiro? Ah, vão trabalhar, seus... Vem cá, velho. Que desgraçado. Você merece isso. É um serviço para a patrulha do bairro. Patrulha do bairro? É. Patrulha do bairro. John D'Angelo, está aí? Desculpe, mas ele está patrulhando no momento. Bom, disse para ele que um idoso cavaleiro italiano foi assaltado no parque. Vai. show-o... or. Dai por aí! Deixe o que dito, Юsepim! Legal, Lars. Não há mais um ambulância. Não há mais um ambulância! Vamos lá, vamos lá.